Salve Salve Nerd, eu sou o Caio Mendes, bem-vindo ao meu canal e vou seguir para mais um vídeo E hoje, rapaziada, estamos aqui para falar sobre Homem-Aranha através do Aranha Verso E sobre a participação, a possível participação do Tom Holland nessa parada, né? Do nosso Homem-Aranha, do UCM, que pode, segundo o próprio produtor da Marvel Studios, participar desse filme Hoje estamos aqui, ó, com mais, né, um vazamento A gente vai ter também um comentário aqui, como vocês estão vendo o Twitter, né? Um comentário de um insider, que é o Can We Get Some Toast, né? Que é um cara que vem trazendo muita coisa, para quem está por dentro, para quem segue esses caras no Twitter, sabe? Que esse cara vem trazendo muitas coisas, inclusive a partir de Noe Home, né? Ele veio ganhando uma influência, principalmente em Homem-Aranha, né? Quando o conteúdo é focado em Homem-Aranha E agora ele respondeu o Twitter do Screen Ranch, que fez uma entrevista com o Chris Miller, né? O Christopher Miller, que é o produtor de Echoes da Spider-Verse, né? Que é o cara que está produzindo essa sequência do primeiro filme, que foi um sucesso Que é um dos filmes mais legais, se não o mais legal, né? Assim, se você tirar Noe Home, né? Do Homem-Aranha, que envolve um multiverso, que deu um hype, que foi muito bom Foi, assim, um dos melhores filmes do Homem-Aranha, né? Essa primeira animação, ganhou Oscar e tudo mais E agora vai continuar Vai ter uma continuação, que agora é através do Aranha-Verse Echoes da Spider-Verse E o Christopher Miller, perguntado aqui, ó Vou colocar na tela para vocês Ele perguntado sobre uma possível aparição do Tom Holland, né? Nessa sequência Ele respondeu o seguinte Vamos dizer que tudo é possível quando a gente fala de multiverso Ou seja, ele não falou que não Ele não falou que está descartado a participação do Tom Holland nesse filme E ele nem confirmou, né? Porque também, né? Ele não acha que não pode fazer isso Mas, ele deixou um gostinho para a gente E a gente sabe que Realmente, quando você fala de multiverso A possibilidade de Do Homem-Aranha, principalmente do Tom Holland Que é o que muita gente quer ver Aparecer É gigantesca A gente sabe disso E daí que a gente chega no vazamento A gente chega no vazamento Do Can We Get Some Toast? Que é o cara, como eu falei, que vem trazendo muita coisa E é um cara que vem trazendo muitas coisas do Homem-Aranha Principalmente a partir de Noe Homem E agora ele veio falar o seguinte Presta atenção no que ele veio falar Eu posso confirmar que a gente vai ver O Homem-Aranha do Tom Holland Em Homem-Aranha Através do Aranha-Verse Mas, ele vai parecer diferente Então, olha só A primeira parte aqui Ele já fala A gente vai ver o Homem-Aranha do Tom Holland Em Equals The Spider-Verse Só que ele vai parecer diferente E ele termina com o seguinte Não tenho certeza se vamos ouvir a voz do Tom Holland Quando o filme sair Mas, tudo é possível Ou seja Teremos uma referência sim Ao Homem-Aranha do UCM Teremos uma referência sim Ao Homem-Aranha do Tom Holland Mas Não quer dizer que o Tom Holland vai dublar Não quer dizer que o Homem-Aranha vai dar a sua voz Para este Homem-Aranha Que vai fazer um cameo Uma participação Em Equals The Spider-Verse E aí que eu deixo a pergunta para vocês Vocês aceitariam E vocês gostariam Que tivéssemos pelo menos uma referência Ao Homem-Aranha do UCM Eu vou falar aqui Tá? Eu gostaria demais Tá? É claro que eu gostaria muito mais Se tivesse a voz do Tom Holland Porque daí seria literalmente O Homem-Aranha do UCM Mas se não puder Por questão contratual Ou sei lá porquê Tranquilo também Uma referência ao Homem-Aranha Parece que vai acontecer E lembrando Homem-Aranha através da linha aversa A gente já tem confirmado Que são de 5 a 7 universos diferentes A gente teve isso daí Na CinemaCon do ano passado A gente teve isso daí Na última CinemaCon Foi dito Foi revelado para a gente Que são de 5 a 7 universos Que vão ser colocados nesse filme E não só isso Temos mais de 250 Tá prestando atenção? Presta atenção Mais de 250 personagens Participando desse filme Então realmente é um negócio Surreal E é um negócio Que vai ser um filme Tão grande Que precisa de duas partes Né? A Kroos da Spider-Verse A parte 1 Lança em 2023 E a parte 2 Aparentemente em 2024 Então temos muita chance De ter uma possibilidade De uma aparição Do Tom Holland Ainda mais depois Do que o Chris Miller falou Lembrando Chris Miller é o produtor De Spider-Man A Kroos da Spider-Verse E ele falou Tudo é possível Quando você fala de multiverso Bom E é claro que eu sei Que vocês amam isso E vocês querem muito isso Né? Vocês estão loucos Para ver O Homem-Aranha Do Tom Holland Aparecer nesse Nesse filme Né? Nessa animação Nessa continuação Do Aranha-Verse Que foi um sucesso Né? E assim como eu Também quero muito Que ele apareça Não sou do time Que joga contra E não sou do time Que torce Para que ele não apareça Não Tá? Eu quero muito Que ele apareça E eu gostaria muito Que fosse com a voz De Tom Holland Né? Que não fosse um Homem-Aranha genérico Homem-Aranha do Parque Da Disney Por exemplo Que apareceu em O Arif E outra coisa Interessante para comentar Agora sem falar um pouco Sobre o vazamento Agora falando sobre O que a galera Fala na internet Que a galera Tem uma vontade Que o Tom Holland Apareça em live action E isso daí Eu vou falar Tá? Eu vou ser um pouco Pessimista aqui Porque eu acho Que isso não vai acontecer Eu acho que o Tom Holland Aparecer em live action É muito Muito difícil Tá? Eu acho que é muito difícil Eu acho que ele Aparecer como animação Acho totalmente possível E ainda mais depois Dessa fala Do produtor do filme Tá? Acho que tudo é possível Realmente com o multiverso A possibilidade Aumenta ainda mais Tá? Ele dublar O personagem Eu acho Super possível também Agora Ele aparecer em live action Acho que é demais Né? Eu acho que é demais E eu acho que não vai acontecer Tá? Assim como Tobey e Andrew Não vão retornar Para Homem-Aranha Através do Anelverso Na minha concepção Tá? Comenta aí agora O que você acha E vamos trocar uma ideia Eu sei que vocês estão loucos Para comentar Então já comenta aí Quero saber sua opinião Quero conversar com você Aí do outro lado Comenta também O que você achou Da fala do Christopher Miller E comenta o que você achou Do vazamento também Do Insider Né? Sobre ele confirmando Que teremos Tom Holland Que ele vai aparecer diferente Mas que teremos Tom Holland Sim Tá? Comenta aí embaixo Vamos trocar uma ideia Eu quero saber o que você achou Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixe o like Se inscreve no canal Ative a notificação Para não perder nada São vídeos todos os dias Live semanais Então para não perder nada Sobre Homem-Aranha Sobre Marvel Se inscreve E ativa o sininho É muito importante Que o sininho esteja ativado Para você não perder nada Tem muita coisa Que o YouTube não está notificando Então se o seu sininho está ativado Desativa e ativa de novo Tá? E aí o YouTube pode voltar A notificar vocês E lembrando que essa semana Agora quinta-feira Teremos CCXP Tá? E teremos uma live Incrível Uma cobertura gigante Imensa nesse canal Então para não perder Se inscreve também E ativa a notificação Que a live vai ser gigante Tá? Vai ser uma live nunca vista Nesse canal Então você não pode ficar de fora Né? Que podemos ter Homem-Aranha Se você não viu Vou deixar na descrição Um vídeo aí Para você dar uma olhada E se você quiser ficar por dentro Quanto antes de tudo É só me seguir também Nas redes sociais Tá aparecendo aí embaixo Para vocês Instagram e Twitter Principalmente Que é por lá Que eu estou postando Tudo o quanto antes Para vocês Tá? Então me segue por lá também E se você quiser ter um contato Mais próximo comigo Se você quiser mandar um vazamento Uma teoria Um rumor também É tudo por lá Tá? Então manda lá Que eu vou te responder O quanto antes Se você quiser trocar uma ideia Também Pode mandar lá Uma mensagem Que eu vou te responder Beleza? Falando em redes sociais Segue nosso Thumb Maker Também Mr. Joko Tá aparecendo aí embaixo O arroba dele aí Ele tá ajudando muito Fazendo as capas aí do canal E se você quiser retribuir De qualquer forma Essa ajuda dele Segue ele lá no Instagram Que o moleque é monstro Beleza? E não mais é isso Vamos ficando por aqui Vamos falando sobre Homem-Aranha através do universo Vamos conversar um pouco Quero saber sua opinião Sobre tudo isso O que você achou Da fala do Christopher Miller E o que você achou Do vazamento Do Insider Comenta aí embaixo E vamos trocar uma ideia Quero saber sua opinião Quero conversar Com você aí do outro lado Valeu, falou E até a próxima Rapaziada Fui Tchau Tchau Obrigado.